Lembrando, mil inscritos vão sortear um gift card de 100 reais, tá? E outra coisa muito importante, galera, melhor página é lá no Instagram, Fortnite Underline Nobão, o link tá na descrição, conteúdo top lá, tá? Melhor página do Brasil até do mundo, hein? E vai lá no canal também, ó, Márcio Pion, mano, se inscreve lá no canal dele que vários conteúdos top, o cara joga muito. É, isso aí. Márcio Pion, mano, não esquece não. E o Fortnite Underline Nobão, mano. Só conteúdo massa, 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 massa. Mano, é a melhor página de Fortnite que eu já vi, mano, sério. Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Pô, eles botam melhores momentos no jogo, botam as notícias, as teorias. Pô, tem tudo completo, galera. Bruno, essa pump aqui é minha, tá, Bruno? Muito obrigado, Bruno. Um canhão de mão, tá bom. Se alguém tiver uma pump aí pra mim, eu aceito. Tem uma pump aqui comigo, Thiago. Eu quero aqui, sou eu que pedi. É bom. Ítalo, como ousa falar que rifle de caça é horroroso? É, mano. Quem foi que falou? Ele me amarra no rifle de caça, mano. Como o cara fala que rifle de caça é horroroso? É, pra quem não sabe usar, tem o que tem mesmo. É isso. Ah, é, tem gloop, gloop aqui, ó. Nessa casa de baixo aqui, quem quiser pode pegar. Tem um kit médico aqui, ó. Pra gente levar. Eu levo, me dá aí, que eu tô com aqui. Só não tem fuzil, mano. Alguém tem fuzil aí? Caramba, não tem mais 12. Quem foi que tá com kit? O kit médico tá aqui, ó. Volta Pereira. Ah, beleza, eu li. Nessa casa, vermelha. Beleza, só entrar ali. Já achei. Se alguém achar um rifle aí, ó. Rifle não, ah, já achei. Um fuzil. Fuzil? Aham. Calma aí. Tem outro kit médico aqui também, hein. Não, eu tô full já de kit. Do lago. Tem um coletão ali em cima da casinha aqui, perto do lago. É, vem de longe. Mas não vou prestar, não, que eu tô full. Se eu quiser levar aí. Se eu quiser levar aí. Se eu quiser slot. Tô com uma bazuca roxa e... Atadura. Ah, tem um coletão aqui, gente. Já tô legal. Eu tô batendo ele pra rio. Tô com uma bazuca roxa e... 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 Valeu, rapaziada aí. Ele tá chegando. Valeu, DJ. Valeu, Wagner Play, mano. Tamo junto aí. Obrigadão por todo mundo assistindo a live aí. Beleza? Se inscrevendo no canal. Salve. Valeu, Miguel. Salve. Tamo junto, mano. Salve, Edu. Tamo junto. Valeu mesmo. Valeu, DJ Gameplay. Tamo junto mesmo, cara. Se alguém quiser jogar aí depois, ó. Volta aí. Volta a sereira, pela moral. Valeu. Chegamos na... Chegamos na mil inscritos. Vamos sortear um gift card de 100 reais pra vocês. Sempre que a gente bater as métodas aqui no canal. Sempre vai ter sorteio. É... Peraí, eles vão presenciar com skins, com gestos, com picareta, com basa delta, com tudo, galera. Se vocês nos ajudando, a gente ajuda vocês. Valeu, W. Agradecer ao W aí, W. Muito obrigado aí, mano. É o DJ Gameplay. Dando moral aí, mano. Valeu mesmo. Ah, tem corretão aqui, ó. My Game 4 verde. Não, tô com... Clash 1, mano. Valeu, valeu. Mano, olha essa internet, cara. Valeu, DJ Gameplay. Galera, quem não segue, mano, depois segue lá o DJ Gameplay, mano. Só conteúdo top lá também, de Fortnite. Rapaziada, segue lá também no Instagram, arroba Fortnite, underline, no bão, mano. Só conteúdo... Ah, mais aviãozinho, mano. Olha só. Olha os caras de avião aí, ó. Valeu, Gameplay. Valeu mesmo. Vamos marcar jogar junto aí, de novo. Ó, desceu, desceu aqui. Desceu um gravinho. Ó, desceu, desceu. Mostra, mano. Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, não, mano. Tá todo mundo aqui. Mota pouca bomba. Derrubei um, derrubei um. Aí, aí. Caralho. Tá aminhado, tá aminhado. E aí, tá atrás. Vai, tá aminhado, tá aminhado. Roger, tá aminhado aí, Roger. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Wagner Play, valeu, mano. Brigadão, cara. Só está me pra você, cara. Eric Max, valeu. Só está me no canal pra você, ô... Wagner Play. Brigadão, cara. Mais avião, mano. Mais avião, mano. Cês avião tão foda, mano. Obrigado pelo apoio, Wagner. Tamo junto, cara. Tamo junto mesmo. Obrigado aí, DJ Gameplay também. Ah, ele tem kit food aqui, hein. Tem dois kit food aqui. O cara subindo aqui, o cara subindo. Tá, tô ninho. Só no spot. Tem a de ouvindo aí. Vamos matar a gente. Vamos jogar a gente aí, de DJ Gameplay. Boa. Pra dentro, Thiago. Ai, tô com pouca sorra de pito de ver. Canal Veloz. Valeu, canal Veloz. O Veloz tá vindo aqui. Ó, peraí. Valeu, DJ Gameplay. Valeu, Wagner. Galera, depois pega o Wagner Play. E o DJ Gameplay, mano. Eles ganharam muita moral que pega eles. Depois pega eles lá no canal deles também, galera. Alguém tem que colher. Obrigado, Wagner Play. Aqui tem fogueira, fogueira. Botei fogueira. Botei fogueira aqui, ó. Tão junto, cara. Tão junto mesmo. Obrigado, cara. Quem tem colher aqui? Obrigado, DJ Gameplay. E obrigado, Wagner Play, cara. Tocam tudo no top. Pessoal aí dando mó moral pra gente. Obrigadão. Tá bom, tava no start. Vamos sim, vamos invadir sim, ó. Galera, depois invade lá o canal lá do... A live lá do DJ Gameplay e do Wagner Play, galera. Depois segue o sim e ele vai no Instagram no YouTube. Vamos lá invadir ele também, cara. Lá no canal deles. Nossa, cara. Ô Wagner e... O DJ Gameplay, depois eu tenho um grupo no WhatsApp. Vou botar o link de vocês na descrição. Óbvio o meu grupo, tá bom, cara? Mano, tá geral assim, mano. Tá mini. Ah, tá bom, tá bom. Não, tranquilo, tranquilo. Valeu, Wagner. Wagner, DJ Gameplay. Vou botar lá no grupo que eu tenho no WhatsApp. O link de vocês e tal. Pro pessoal escurrir vocês também. Se inscrever no canal de vocês, tá bom? Essa partida é nórdica. Alguém tem colher aqui, ó. Tem escudinho aqui, ó. Eu tenho um mini aqui. Quem tá falando? Não sei quem tá falando. Ó, empatrasou aí. Empatrasou. Aqui, Thiago. Colher tão, colher tão. Aqui, tem kit full aqui, ó. Colher tão, precisa. Valeu, LucasGamer. Valeu. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Wagner Play. Obrigado, DJ Gameplay, mano. Vou divulgar o canal de vocês aqui. Rapazes, desculpa ele não tá falando aí, mano. Eu já tô com o colherzinho aqui já. Desculpa ele não tá falando aí, rapazes. Ó, lá embaixo, lá embaixo. Concentrado aqui no game. É isso aí, é isso aí, ó. Nossa, esse... Esse... Dá muito dano de queda, mano. É. Obrigado, LucasGamer. Obrigado, Wagner Play. Obrigado, DJ Gameplay, mano. Obrigado pelas dúvidas de vocês, tá? Depois, galera... Depois, vamos invadir lá o canal deles, tá bom? Wagner Play e DJ Gameplay. Vamos invadir o canal deles lá. Dá uma moral pra eles, tá bom? Aí, bala de rocket, aqui. Bala de rocket, bala de rocket. Chegando a mil inscritos, vamos sortear um gift card de 100 reais pra vocês, velho. Chegando a mil inscritos. Meu Deus, tô até triste. Aí, bala aqui de rocket, se quiser. Eles tão tretando, pessoal. Eu tô lá daqui, eu tô balando aqui. Aí, eu tenho um jump aqui, se alguém quiser. Cara, eu queria largar esse balão, que eu não sei como larga. É o fim, 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 fim. Tá passando por dinheiro aqui, ó. Aí, faltam três, faltam três. Bota a opção do balão. Bota a opção do balão. Bota aí. Não quer colocar também? Ó, não quer, não tiro não. Faltam três, hein? Obrigado de novo, Wagner Play, DJ Gameplay pela ajuda, tá? Vamos lá, então. Vou botar o link que vocês vão no meu grupo lá no WhatsApp, no Facebook, que eu também tenho, de tudo que é lugar, mano. Obrigado pelo apoio de vocês, tá bom? Eles tão rilando, eles tão rilando, eles tão rilando. Faltam três, faltam três. Só são os três aqui, tá? Aqui, vem comigo, comigo, comigo. Tá ligado isso aí, tá ligado isso aí. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, 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 galera. Tá ligado, tá puto. Ih, bugou, bugou. Bugou meu também, 298 de ping, mano. Bugou, bugou. Nossa, Roger, matou só sete, Roger. Só sete, mano, só sete, só. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.